Estrelinha O Bruno diz que vai chover E adivinha E se eu começo a me perder A moela pega a sombriga Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do plano mamurando Com um som de areia que não para de escorrer Com seu dom foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal Vive no porão Se chamar no tal Verás o apagão Quando o fogo Ele vai te consumir Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Falou seu peixe irá morrer E ele morreu Não, não Bebeu com meu corpo e deu no que deu Me disse seu cabelo vai cair e aconteceu Não, não Que a vida ideal no momento viria pra mim Me fala o seu poder vai crescer como as vinhas deste jardim Hoje Mariano vem aí Me fala o que o homem pra mim não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Não quero ouvir nem ouvir Ouço a sua voz Bruno Sim, sobre o Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Isabela é seu pai Checo Não! Ahahahaha Música 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 Música